O candidato a vereador Ramos Filho, do PTC, participou da maior caminhada da história política de Unápolis na tarde de terça-feira, disposto a mostrar a força do seu grupo de eleitores e apoiadores de campanha. A onda verde das camisas e bandeiras se destacou na caminhada da chapa majoritária composta por Robério Oliveira e Flávio Baioco, candidatos a prefeito e vice. Na avaliação do vereador, a campanha cresce continuamente com atividades nas redes sociais, reuniões e visitas aos eleitores. O que nós ouvimos da rua, nós estamos vendo hoje com as pessoas que vieram nos prestigiar. Estou muito feliz e esse é o resultado do trabalho desenvolvido durante esses três anos e oito meses. Vamos à luta, vamos à vitória, conto com todos vocês. O professor Gilberto Júnior, um dos líderes do movimento em apoio à reeleição do vereador, não poupou alegria e disparou. É muito bom estar passando essa festa maravilhosa, apoiando o nosso candidato Robério junto com o nosso vice Baioco e o meu vereador. Eu escolhi, eu sou Ramos Filho, de coração. Ramos Filho é vice-presidente da Câmara de Eunópolis e busca agora a reeleição. Ele também é o candidato escolhido pela estudante Lara de Almeida, que participou de toda a caminhada. Porque Ramos Filho é um vereador e entregou muito gente boa e a gente vota nele porque ele é o homem de palavra. A caminhada com quase 10 mil participantes foi acompanhada também pelo senador Otto Alencar, do PSD. Ramos Filho aproveitou a oportunidade para conversar com empresários no centro de Eunópolis, falar de suas principais ideias e pedir o voto de confiança. Radar 64, no rastro da notícia. Radar 64, no rastro da notícia.